Olá, eu sou Leandro Oliveira e esse é mais um vídeo da série Falando Todo Dia de Música, eu que sou autor do livro Falando de Música, oito lições sobre música clássica. Eventualmente vocês, desculpem, eu botei o dedão aí na câmera, eventualmente a gente vai ter que discutir sobre esse problema que eu acho o mais embaraçoso quando lidamos com música clássica, o modelo presencial, que é o modelo, digamos, de usufruto da música clássica mais tradicional, que é a etiqueta dentro da sala de concerto. Vocês que compraram meu livro sabem que esse é o tema do quarto capítulo, que se chama O Ouvinte Elegante, sobre a etiqueta nas salas de concerto. Eu tive a oportunidade de conviver com pessoas muito generosas, ao mesmo tempo pessoas muito chiques na vida, e é interessantíssimo. Eu usufrui do contato bastante próximo com uma professora de etiqueta bastante famosa aqui no Brasil. E é muito interessante perceber que o universo da etiqueta é um universo ao mesmo tempo restrito, ao mesmo tempo meio decoroso, cheio de suas regras, e bastante generoso, bastante aberto a mudanças, porque é disso que se trata a etiqueta, são convenções, e nenhuma convenção perdura por mil anos, aliás, nenhuma convenção perdura por cinco anos nos dias de hoje. Quando a gente lida com música clássica, a gente tem que pensar essa realidade. Por um lado, a gente construiu, no universo da música clássica, uma série de, digamos, modos de agir, uma série de comportamentos que são esperados daquele sujeito que vai até uma sala de concerto. Por outro lado, e esse é o tema mais objetivo do capítulo, essas convenções são muito recentes, se elas não são frutos, digamos, de uma realidade metafísica. Não, elas foram construídas, a maior parte delas, ao longo do século XX. São, efetivamente, menos de 100 anos atrás. Eu, claro, traço esse panorama histórico, eu acho importante trazê-lo, sobretudo porque, com ele, eu começo a negociar, digamos, as questões mais prosaicas. Que se resumem, embora eu fale de muitos problemas, se resumem, em termos muito objetivos, com a ideia de que a gente, quando vai numa sala de concerto, tem que assistir o espetáculo sem estar incomodando os outros. Digamos, a mínima moral é essa. O importante é que, qualquer que seja o meu comportamento, ele não atrapalhe o sujeito que está do meu lado ouvindo. Agora, evidentemente, essa premissa, ela se desdobre em muitas ferramentas. Alguns ficam perguntando sobre, o que eu disse, dress code, o código de vestimenta. Outros se perguntam sobre a regra do aplauso. Na verdade, eu coloco isso até num tópico específico sobre o silêncio. Mas, tudo isso, de algum modo, todas essas questões são bastante bem esmiuçadas e, até certo ponto, eu arrisco dizer, originais em língua portuguesa aqui. E eu achei interessante poder discutir isso no livro. E acho que vai ser interessante pra todos vocês. Certamente vocês têm, por aí, as suas próprias divagações sobre a etiqueta nas salas de concertos. E eu queria saber, se você puder aqui, nos comentários abaixo, coloca sua observação. O que você acha disso ou daquilo? Como você gostaria de se comportar? Ou que você acha que está estranho no modo como o público se comporta nessa sala de concertos? Eu vou adorar entender, digamos, as suas pessoais divagações a respeito. É isso aí. Esse é o quarto capítulo do livro. Mais um livro. Desculpa, é o quarto capítulo do livro em mais um vídeo. que trata desse livro, falando de música, oito de sonhos sobre música clássica. Espero que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem com os amigos. É assim que a gente passa a seguir com esse papo sobre música clássica pra todos os gostos aqui nas redes sociais de língua portuguesa. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.